bom dia gente tudo bem com vocês aqui tá tudo bem mais um vídeo para o nosso canal um bruto no jardim eu pensei em aumentar aqui essa área essa área aqui do chamo de pergolado aqui né e eu estava sobrecarregado aqui já de planta tem muita muitas mudas aqui que vai vir para cá ainda né então vou mostrar para vocês como é que vai ser se aumentar esse recinto aqui né das plantas então está muito sobrecarregado já muita planta vindo para cá como é que tá o tamanho dessa né essa planta coisa linda você imagina se ela crescer em todas as mudas que tem aqui vai ficar meio difícil então eu vou começar a crescer que essa parte essa parte ela só aquilo ali ali a nossa nossa mascote aqui a milha 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 ela adora ficar nesse cantinho que você precisa fresquinho para ela né adora ficar nesse canto ali então gente ó essa parte aqui que a gente já tem então vou já comprei fazer sombrite 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 80% e eu toda essa parte aqui e da frente aqui vai ser o nova nova área aqui da do pergolado não é bem pergolado né mas é tipo um recinto aqui das plantas e lá tá já tá sobrecarregado ele é um pé de caju vou contornar ele com o eucalipto né então vai ficar muito bom essa parte aqui mas uma parte aqui é o tamanho que vai vai quase triplicar o tamanho já que já tem né então vamos aí acompanhando passo a passo como vai ser né vou explicar a vocês como está sendo feito para vocês fazer também na casa de vocês porque as plantas se dá muito bem que você conhece com esse recinto ali né e a gente não custa aqui você vai ser cimentado aqui vai ser tipo um concreto aqui igual tem lá né e as plantas aí adoro essa parte aqui né gosto muito então vamos passo a passo aí para mostrar para vocês para vocês fazerem em casa também não custa nada não eu eu faço sozinho porque eu não tenho muita habilidade então qualquer pessoa qualquer pessoa faz só para o seu marido aí para fazer também né a minha esposa fica agradecida quando eu faço as coisinhas em casa ela gosta muito tá bom e a gente vai fazendo aí e mostrando passo a passo passo para vocês então se você que é o marido que tá me vendo também a ideia boa entendeu e não gasta muito e você que a esposa aí que gosta de planta né todos nós somos apaixonados por plantas então fala fala com seu marido para fazer né não custa nada é fácil fácil para fazer então tá um abraço aí a todos vamos acompanhando o que vamos ficar essa essa parte aqui valeu um abraço tchau e aí